Esses ovos estão me deixando com fome! Acho que significa que eu desenhei bem! Ei! Jasmine, dá uma olhada! Aqui! Preparei seu café da manhã! Uh! Vamos ver! Acho que vou escolher... estes! Oh! Mas eles não são de verdade! Não tô entendendo! Apenas estes ovos são de verdade! Com a gema mole, bem como eu gosto! Parecem bons, não? Espere! O quê? Eu sei, né? Hum! Delicioso! Mas Lily! Essas duas são tão confusas! Um desafio deve ajudá-las! O que está acontecendo? Venham até mim, meninas! Hã? Que lugar é este? Que roupa linda! E agora? Acho que vocês duas precisam de um pouco de desafio! Esses giz não funcionam direito! Mal consigo controlar essa coisa! Oh! Esse barulho é terrível! Para com isso! Todos os traços são muito grossos! Eu não aguento mais! Por favor! Pronto! Já chega! Ei! O que está acontecendo? Meu giz! Agora virou um monte de pó! Uh! Isso é muito legal! Uau! De repente me deu uma inspiração! Por que usar aqueles giz enormes se posso esfumar com meu dedo? Assim tenho muito mais controle! E as bordas ficam bem suaves! Consegue adivinhar o que estou fazendo? Não se preocupe! Logo vai dar pra ver! Não conseguiria fazer isso com um bastão de giz! Hora de pegar um pouco mais! Posso usar mais em alguns pontos! Assim dá uma definição! Agora estamos realmente chegando a um resultado! Não podemos nos esquecer do outro lado! Corretivo também vai bem! Oh! Não está ficando uma fofura! Agora vamos aos detalhes divertidos! Como não amar uma gravata borboleta! Dá um toque todo especial! Agora vamos definir com um pouco de textura! Não parece pelo de verdade? Dá vontade de fazer um carinho nele, né? Estou quase terminando aqui! E por último, mas não menos importante... Um lindo sorriso fofo! Quase me esqueci dos olhos! Está vendo como ele realmente vai ganhando vida agora? O que será que ele está olhando? Não ficou uma lindeza? Minha arma secreta! Feito e pronto! O que você acha? Uou! Eu sei! Hum... O que eu devo desenhar? Meu batom! Será que funciona? Isso me deu uma grande ideia! Posso trabalhar com isso! Desde que eu tenha batom suficiente! Aqui vai outra camada! Será que devo reaplicar? Um número suficiente de camadas irá formar algo incrível! Vai dar um visual bem dinâmico! Agora vamos aos detalhes! Olha essa mãozinha! Vou fazer outra igual! O rosto irá unir tudo! Um óculos ficaria lindo! O que devo fazer de roupa para ela usar? Um vestidinho, talvez? Estou adorando a forma que está tomando! É incrível como apenas formas podem inspirar um desenho completo e detalhado! Você pode fazer muitas coisas com a cor vermelha! Esse é um dos meus melhores trabalhos! Tcharam! Ficou legal, né? Oh! Vocês estão prontas? Ambos ficaram maravilhosos! Muito bem, mocinhas! Ei! O que foi? É como eu faço as coisas! Isso vai ser muito fácil! Uf! Achei que estava atrasada! Aqui está meu teste! Acho que você ficará agradavelmente surpresa! Ah! Acho que você está no vídeo errado! Mas já que você está aqui... Vejamos! Ok! Até agora tudo bem! Estou muito nervosa! Hum! Interessante! Uh! Isso é um bom ou um ruim? Essas flores são pra você! Oh! Isso é muito gentil! Sabe, estou me sentindo generosa! Aqui está sua nota! Excelente trabalho! Continue assim! Um a mais? Uau! Ah! São pra você! Ah! Isso não fazia parte do acordo! Vou ficar com essas! Até mais! Às vezes eu odeio esse trabalho! Ela não esperava por isso, não é? Que reviravolta no enredo! Espere um pouco! Aquelas flores me deram uma ideia! Vou revestir o garfo com tinta! Em seguida pressiono em uma folha de papel! Farei o mesmo com cores diferentes! Vou trabalhar pela página! Mas ainda mais a ser feito! Agora vou pegar um pincel! E aplicarei cuidadosamente tinta verde todas garfadas! Depois posso pintar uma haste! Faço o mesmo com as outras! Em seguida pintarei algumas folhas! Não importa se a tinta vai ficando mais fraca! Isso só aumenta o efeito! Agora posso adicionar grama! E é isso! Estou muito feliz com o resultado! Agora é com você! Oh! Tá bonito! O quê? Preciso pensar em algo! O que eu tenho no bolso? Não muito! O que eu devo fazer com isso? Eu vou perder! A menos que... Acho que já sei! Preciso colocar a bolinha de gude dentro do balão! Aí coloco um elástico em volta dele! E preciso virar o balão do avesso! Assim! Tenho que inflá-lo agora! Ele só precisa de um pouco de ar! Isso deve bastar! Vou mergulhá-lo na tinta! Quero cobrir a parte inferior! E agora posso pressioná-lo sobre o papel! Quero deixar uma marca! Farei isso mais algumas vezes! Já está ficando bonito! Esse será o último! Agora preciso de tinta amarela! Vou colorir o centro dos círculos! Depois é hora de pintar de verde! Vou fazer as artes! Em seguida adiciono folhas a elas! Uau! Tô adorando isso! Bem que eu queria que alguém me desse flores assim! Acho que já terminei! O que você acha? Não está mais confiante agora, está? Bem, isso não depende de nós! Você não tem nenhuma chance! Uhul! Estou feliz que isso tenha chegado ao fim! Espera! Eu tenho que avaliar esses aí também! Hum! Tá bonitinho, Lizzie! Seguindo em frente! Ok! É criativo! Isso é difícil! Então, é um empate! Ah! Eu aceito isso! Tô precisando fazer a mão mesmo! Mas esse esmalte vai quebrar o galho! Ficou ótimo! Eu acabei de errar as unhas! É mais barato do que uma manicure e é um ótimo lanche! Jasmine, olha! Que lindo! Mas não temos nenhum material de arte! O que vamos fazer? Tive uma ótima ideia! Vai ficar lindo! O que você tá fazendo? Uhul! Tá muito bom mesmo! Vou usar a caneta pra desenhar um vestido! Mas ele vai precisar de cor! É aí que entra o meu esmalte de unha! Que esperta, né? Tá maluca? O que foi? É só esmalte! Relaxa! Olha isso! Vou passar o produto no papel! Vai ser como uma tinta! Começo pela parte de cima! Tenho que cuidar pra ficar dentro das linhas! Depois preencho em partes alternadas! Vou pintar algumas e deixar outras em branco! Ah sim! Tá ficando bom! Eu adoraria um vestido como esse! Ficaria incrível em mim! É tão diferenciado! Ainda bem que tenho a mão firme! Não gostaria de estragar tudo agora! Mas ainda não terminei! Vou precisar de glitter pra próxima parte! Vou derramar sobre o vestido! Isso dará um pouco mais de brilho! E é isso que todos nós queremos na vida, né? Só pro excesso de glitter! E criei um lindo vestido! Dá uma olhada! Tô muito orgulhosa! Sim! Foi uma ótima ideia! O que eu vou fazer? Que difícil! Espera! Talvez seja a hora de ir pescar! Uhul! Este parece ser um bom lugar! Acho que deu uma mordidinha! O que? Não é isso que tô procurando! Vai nadar, peixinho! Vou tentar de novo! Oh! É dos grandes! Ah! Fala sério! Uma meia velha! Ah! Que fedor! Terceira tentativa! O que é isso? O rolo de fita? É por isso que odeio pescar! Espera um pouco! Talvez isso possa servir! Vale a pena tentar! Sim! Já sei o que fazer! Vou precisar de uma tirinha de fita adesiva! Esta parece do tamanho certo! Fiz um esboço de uma roupa! E vou colar a fita na saia! Agora vou colorir a parte de cima! Começo com este tom de rosa escuro! Quero criar um efeito texturizado! Por isso usarei cores diferentes pra fazer sombras! Espero que o resultado fique bom! Ei! Não ficou tão ruim! Talvez eu possa fazer isso profissionalmente! Jasmine! Você precisa ver isso! Uau! Que demais! Somos muito talentosas! O que vem a seguir? Uau! Essa aranha é enorme, hein? Ah! Que inspirador! Inspirador? É uma aranha! Ei! Oh! Sua vez! Aqui! É só usar isso! Legal! Acho que isso não é muito assustador! Não vou desenhar desse jeito mesmo! Desde que não salte da página! Você já sabe dizer o que é? Não é exatamente uma aranha! Mas é quase isso! É melhor eu ir direto ao assunto! Felizmente pra mim, as aranhas são um assunto com o qual me sinto bastante confortável! Como eu sempre digo, quanto mais assustador, melhor! É incrível o que algumas linhas simples podem fazer! Esse aqui vai ganhar! Espero que tenha tinta vermelha suficiente aqui! Porque esse cara adora vermelho! Legal! O preto é a minha cor preferida aqui! Afinal, deixa mais assustador! E um pouco de vermelho vai deixar a aranha perigosa! Já terminei! O que acha? Assustador o suficiente pra você? Arrepiante! Ah, é? Tcharam! Olá, coisinha fofa! Hã? Uh! Aqui está o meu Homem-Aranha! Bonito e amigável! Ele é um super-herói, você sabe! Agora, salve o dia! Yaboo! Uh! Você só pode estar brincando! É bem nada melhor do que um pirulito! Sério? Ah, eu quero um daqueles! Dá uma olhada! Aquele lambe-lambe está me dando água na boca! Chega! Passem pra cá esses deliciosos doces no palito! Eles são meus! Todos meus! Hum! Morango! E este tem gosto de limão! Uma delícia! Ups! Foi mal, garotas! O que houve? Isso com um gosto horrível na boca! Que nojo! Espere um minuto! Ei! Dá uma olhada! Primeiro, dê batidinhas assim sobre um estêncil! Estou usando duas cores diferentes! A mistura é o segredo! Pronto! Hã? Posso fazer um melhor! Observe! Ok! Vamos para a canetinha! Ela dará um destaque para a forma! Esses pequenos arcos demoram um pouco para fazer, mas vai valer muito a pena! E na parte de cima vou fazer orelhinhas, depois pequenas nadadeiras para combinar! Você já sabe dizer o que é? Talvez esses detalhes deixem as coisas um pouco mais claras! Esse azul pervinca é muito bonito! Não podemos esquecer do outro lado! Agora um pouco de roxo escuro! Essa combinação de cores fica ótima! Todas ajudam para dar uma profundidade! E embora demore um pouco, vale muito a pena no final! Preciso de um pincel mais grosso para a próxima parte! Está vendo como estou usando ele? E olha que tons bem lindos! As algas marinhas ajudam a compor o cenário! Parece que estão debaixo d'água! Mais todas essas bolhas divertidas! Ei, olha o que eu fiz! Gostou? Uou! Vou considerar isso como um sim! Meu desenho parece tão simples! Pincel ridículo! Talvez um maior seja melhor! Mas tenho que prepará-lo primeiro! Desenhos de arco-íris são sempre um golaço! E essa técnica vai dar vida a ele! Entende o que eu quero dizer? É assim que você dá vida a um desenho! Entende o que eu quero dizer? Uou! Arrasou! Estou impressionada! Muito bem! Agora vou tirá-los de suas mãos! Ei! Oh! Eba! O que ela está fazendo? Hum! Que sanduíche saboroso! Mas está faltando mel! Veja que maravilha açucarada! Estou com água na boca! Vai ser uma delícia! Peraí! Hum! É grudento demais! Preciso tirar as luvas! Bem melhor! Que coisa estranha! Podemos continuar? Alô? Preciso da sua ajuda! Sim! Agora mesmo! Uau! Entrega rápida! Vamos ver o que tem aqui dentro! Uh! Mais luvas! Espera! Isso me deu uma ideia! Ei! Vocês duas! Peguem! Ah! Não gosto muito de amarelo! O que é pra fazer com isso? Ah! Coube direitinho! Quero que faça um Pokémon! Com uma luva? Hum! Vai ser difícil! Não sei nem por onde começar! Mas vou tentar! Vou encher a luva! Depois vou amarrar! É um bom começo! Mas ainda há muito por fazer! Vou dobrar os dois dedos do meio para baixo! E prender com fita adesiva! Assim eles não vão sair do lugar! Agora é só virar a luva! Vou fazer o mesmo com a outra! E depois vou conectar uma na outra! Agora vou precisar de um balão! Quero enrolar ao redor das luvas! Preciso ter cuidado! Não quero que estoure! Estes vão ser os braços! Vou precisar de outro balão para a cauda! Ele vai ficar na parte de trás das luvas! E agora vou desenhar um círculo na luva de cima! Já tenho um olho! Falta o nariz! E depois vem aquele sorrisão! Agora vou trabalhar nas orelhas! Quero pintar só a pontinha delas! Ah é! O Pikachu precisa de bochechas rosadas! Isso é moleza! Basta desenhar dois círculos vermelhos! Vou garantir que estejam alinhados! Pronto! Ficou bom! Está igualzinho o Pikachu! Ei amiguinho! Olha só isso! Uau! Ficou ótimo! Você fez isso com uma luva? Acho que tem um novo amigo! O que você vai fazer? Sei lá! Hum! Que suco bom! Espera! Já sei! Tive uma ideia! Bora fazer o Pikachu! Vou começar com dois olhos móveis! Vou colar os dois na luva! E tenho dois pedacinhos de feltro com adesivo! Eles vão ser as bochechas! Vou pintar dois dedos de preto! Agora vou encaixar o balão na borda do copo! É como se eu estivesse calçando a luva! Agora é só virar o copo! Vou precisar de um estilete! Para fazer dois cortes pequenos na lateral! Depois vou enfiar um canudo dentro desse corte! Só falta uma coisa agora! Vou esconder a luva dentro do copo! Prontinho! Agora é só soprar o canudinho! Que o Pikachu vai aparecer! Tcharam! Não! Não se atreva! Sai pra lá! Eu sei lutar karatê! Por que você faria isso? Ela é uma abelha do mal! Olha só isso! Tanto trabalho pra nada! Quanta injustiça! Tudo bem, Meg! Não fique triste! Mas isso quer dizer que posso vencer! Agora tá fácil decidir! Alex venceu! Uhul! Parabéns! Minha ferramenta está pronta! Ah! Não fiz um único traço! Ah bem! Pelo menos eu tenho este! Hum! Não! Por que acabei de fazer isso? O quê? Meu pincel quebrou o meio! Oh! Que pena! Ei! Espere um pouco! Está vendo essa massa? Use um elástico pra manter tudo junto! E coloque-o na extremidade! Agora mergulhe na água fervente! Perfeito! Exatamente o que eu estava esperando! Basta usar isso, Alex! Isso não é macarrão? É pra você pintar com ele, bobinho! Basta mergulhar e pronto! Tudo ok? Vamos! Uhul! Funciona mesmo! Fantástico! Um desafio? Tô animado! Sim! Uhul! Uhul! Haha! Mas precisamos de algumas ferramentas! Aqui! Ei! Olhe pra lá! Sim! Você quer desenhar isso? É a minha cor favorita, papai! Muito bem! Peguei! Uhul! Era esse que você queria? Vamos começar, então! Marque o tempo! Então é melhor eu ir em frente! Filho! Escolha uma! Isso é meu! É com isso que tenho que trabalhar? Hum! Eu sei! E a água? Isso está prestes a ficar interessante! Mergulhe o marcador na água! Em seguida, coloque a tampa do spray de volta! Pronto! Sim! Era isso que eu queria! Pai! Entendi! Dê uma olhada nisso! Você também pode usar cores diferentes! Veja o resultado! Tente competir com isso! Bem, dê uma olhada nessa obra-prima! Ah, caramba! O seu é muito melhor! Isso não é justo! Não chore! Você vai melhorar! Ei! Parece que eu ganhei! Oh! Espere um pouco! Eu tenho dinheiro? Aham! Oh, sim! O quê? Sim! Eu quero! Hmm! Por favor! Eu quero comprar! Você sabe fazer negócios! Aqui está! Sou vencedor, papai! É, eu posso viver com isso! Então, o que vem a seguir? Ah! Tô tão entediado! Então podemos ver TV! Não! Né! Vamos ver! Não sei! Uh! Isso parece intrigante! Veja! Eu gostei! Vamos começar a criar! Sim! Eu quero todas as cores! Vamos ver! Algumas linhas aqui! Um pouco de grama! Oh, não! Minha água! Está em toda parte! Não! Não na minha flor! Oh, não! Filho! Sua linda pintura! Ah! Eu não acredito nisso! Ah! Não é justo! Nunca mais quero pintar de novo! É de partir o coração! Mas talvez não seja tão ruim assim! Eu sei o que fazer! Isso está prestes a salvar o dia! Deixe o guardanapo absorver a água! Depois você pode desenhar o restante! Isso vai criar uma textura! Mesmo que pareçam rabiscos! Coloque o máximo de pétalas que puder! Você também pode adicionar pontas! Seja paciente! Pois vai valer a pena! Sim! Você está quase lá! Sabe de uma coisa? Mais uma vez não custa nada! Sua mão está ficando cansada! Não se estresse! Você está quase terminando! Só não esqueça a haste! E algumas linhas na grama! A mágica está nos detalhes! Adicione algumas coisas divertidas aqui! Ufa! Ei! Alex! Veja! Hã? Ok! Reformulei sua flor! Gostou? Sim! Deixa eu ver! Ela me deixa tão feliz! Obrigado! E quanto ao seu? Oh! Esqueci do meu! Não consigo pensar em nada! Isso é muito ruim! Oh! Que tal isso? Sim! Fizemos isso juntos! Oh! Trabalha em equipe! Faça o sonho funcionar! Sim! Papai! Ela é linda! Dê uma olhada! Eu amo ela, ok? Eu quero desenhá-la! Uau! Vamos lá! Mas não sei como desenhar pessoas! Acho que posso ajudar! O quê? Basta desenhar o que você vê! Entendi! Eu posso fazer isso! Tô pronto! Eu também, filho! Se ao menos eu soubesse o que desenhar... Acho que os corações são uma aposta segura! Afinal, eles significam amor! Tudo bem! O que o Alex tá desenhando? Hum! Esses corações estão ficando ótimos! Mas nunca desenhei eles antes! Ah! Quem eu tô enganando! Corações são difíceis de desenhar! Os meus ficaram bons! Os meus estão horríveis! Não seja tão duro com você mesmo! Ajuda! Por favor! Fique com o meu! Não! Eu quero fazer o meu! Oh! Eu entendo! Deixa eu pensar! E quanto aos cortadores de biscoitos? Já sei! Use uma batata pequena e pressione um cortador de biscoito nela! E é isso! Alex! Veja só! Psss! Vamos, papai! Uma batata! Ah! Você só não entendeu! É como um carimbo! O quê? É, está bem! Vermelho, por favor! E agora eu só carimbo? É isso mesmo! Ok! Aqui vai! Tá funcionando mesmo! Pai! Você é um gênio! Não! Você é um gênio da arte! É impressionante! Até mais! Do meu coração pro seu! Sério? Oh! Adorei! Esses quadros são hilários! O que aquela senhora está desenhando? Ela parece tão séria! Vocês, crianças, acham que pintar é fácil? Parece que vocês precisam de um choque da realidade! O que? Como chegamos aqui? Pelo menos estamos juntos, certo? Legal, hein? Querem experimentar? Desenhar um coração não pode ser difícil, né? Bastam algumas linhas curvas... Faz muito tempo que eu não desenho um desses! Vamos tentar novamente! Uma curva aqui... Ah! Eu sou péssimo nisso! Não consigo deixar os lados iguais! Isso vai demorar uma eternidade! Mas talvez esse quadriculado possa ajudar! Posso usar cada quadrado e ir descendo um a um! Aí está a metade inferior! Ah! Agora vamos ao topo! Vai ficar mais bonito com cores diferentes! Só mais um pouco! Está incrível! Confira! Que abordagem original! E este? Um pouco literal demais para o meu gosto! Eu acho que o Matt realmente acertou em cheio nessa rodada! Aê! Por que ela está demorando tanto? Quase pronto! Só a paciência valeu a pena! Tcharam! Isso parece divertido! Desenhar um menino é super fácil! Eu vejo um no espelho diariamente! Ficou tão bom! Onde a Ellie aprendeu a desenhar assim? Ah! Eu não posso entregar isso! Matt! Você não tem tempo! Vamos ver essas imagens! Tenho que pensar muito rápido agora! Feito! Um menino! Hã? Eu acho que é um menino! Espere! Posso fazer um pequeno ajuste? Tudo bem! Mas só um minuto! Obrigado! Essas letras são um ótimo ponto de partida! Primeiro vou unir todas! Veja! Veja! Estão unidas! E um pouco de cor para trazer vida! Ele ficou bem legal! Tome isso! Desafio de arte! É uma obra-prima! O que você acha? Dois Ficassos em treinamento! Eu sabia que poderíamos fazer isso! Miau! Hipnotizados, hein? Vem! Saiam dessa! Temos que desenhar um gato! Temos que desenhar um gato! Tudo bem, eu acho! Isso é complicado! A qualquer momento... Bigodes? Eu preciso de um pouco de inspiração! Hum... Ela está dormindo mesmo? Agora posso começar a trabalhar! Diga adeus, gatinho! Você vem comigo! Ei, Ellie! Como você conseguiu isso? Tão injusto! Eu também quero um! Mas também posso ser inteligente! Ah! Bom, menino! Eu prefiro o verdadeiro! Ah! Mua! Eu fiz de novo! Você é o meu melhor amigo! E eu vou desenhar você também! Você é maior do que eu esperava! Ah! Eu não consigo traçá-lo assim! Talvez se você virar um pouco... Isso não está funcionando! Que feliz acidente! Você sabe soletrar gato em inglês? Matt! Pode segurar ele um pouco? De onde você veio? Tanto faz! Vamos nessa! Muito melhor! É hora de transformar a palavra cat em algo um pouco mais... Parecido com um gato! Vou deixar esse carinha marrom! Não posso me esquecer das orelhas! E talvez algumas listras divertidas! Quase tão fofo quanto um verdadeiro! O que você acha? Tem alguém aí? O que eu perdi? Certo! Gatinhos! Bom trabalho, Ellie! Isso me parece bastante familiar, Matt! E agora eu sei por quê! Sinto muito! Acho que ganha esta rodada, então! Ser criativo é mais do que desenhar em uma página! Já terminaram a dancinha? Porque é preciso desenhar cachorrinhos! Isso vai ser interessante! Devo começar com as orelhas? Matt! Você precisa de uma ajudinha? Veja este cachorrinho aqui! O quê? Um cachorro? Ah! Esqueça! Oh! Hey, Ellie! Está vendo o cachorrinho? Ei! Acho que vi! Agora! Parece um Rottweiler! Eu posso apenas contornar aqui! E depois adicionar os detalhes que eu quiser! Como essa pequena coleira de cachorro! E o que é um cachorro sem os olhos doces? É hora do nariz molhado! E aqui uma língua comprida! E as cores certas! Ah! Transformando isso em uma verdadeira obra de arte! Cara! Me dei bem! Eu só preciso de uma ajudinha extra! Não acho que isso vai funcionar também! Como essas coisas vieram parar aqui? Sério? Isso é o que eu esperava! Ah! Bom garoto! E tão lindo! Ele é mesmo adorável! Espere! Não! Onde está o seu desenho? O meu está pronto, senhorita! Vejo que realmente te inspirei! Sim! Mas agora eu só quero acariciá-lo! Ele realmente é macio! E por último, mas não menos importante, roxo! Aham! Atenção, por favor! Não terminamos ainda! Vamos desenhar um arco-íris, hein? Seja dada a partida! Hum! Não posso esquecer esta! Eles sempre começam com vermelho! Veja! Já aparece com arco-íris! Eu realmente não gosto de canetinhas! Não é da sua conta! Ela nem está fazendo nada! Ei! Isso é um pop-it! Eu amo esse brinquedo! E é exatamente o que eu estava precisando! Ha! Não é ótimo? Mas vou usá-lo para algo um pouco diferente! Cada linha tem sua própria cor! Só mais duas aqui! Pronto! Não posso me esquecer dos buracos! Agora é virar rápido! Ah! Isso não é legal! Quase tão satisfatório quanto isso! Profi! Cuidado! Ei! Estamos prontos agora! Uau! Tantas cores lindas! A execução está mais ou menos! Certo! Agora isso é que é pensar diferente! Tudo bem! Vou misturar um pouco desta cor! Agora é minha chance enquanto ela está distraída! Essa maçã parece tão deliciosa! Aposto que é doce e suculenta! Ah! Que diabos! Como ela está segurando uma maçã? Ah! Ela me descobriu! Ah! Bem! Acho que é aqui que estamos agora! Então, vamos ver o que está acontecendo! Ei! Como você está? Não nos falamos uma eternidade! Ah! Acho que vou fazer minhas unhas! Hã? Finalmente! Alguma coisa está acontecendo! Olha essa luz! Algo alienígena! Um ovni talvez está acontecendo! Que legal! Adorei! Mal posso esperar para ver o que mais vai acontecer! Espere! Eu tirei o sem as mãos? Qual é? Não é justo! Eu tirei uma mão e estou feliz assim! Hora de começar a desenhar meu pequeno alienígena! Aqui está a cabeça dele! Agora vou trabalhar no corpo! Não pode ser um alien sem braços! Dois é claro! Então desço para desenhar as perninhas! Agora os detalhes! Ele precisa de grandes olhos negros típicos! Um pequeno nariz e boca também! Agora ele pode levantar e se mover! Ela faz tudo parecer tão fácil mesmo usando só uma mão! Ai meu Deus! É um alien de verdade bem aqui do meu lado! Ele está fazendo algo com o meu prato e um marcador! Hum! Vamos ver o que ele fez! Parece que ele tentou desenhar um alienígena! Ei! Senhor alien! Confira o que eu fiz no meu prato! Viu? Eu posso fazê-lo dançar quando a água se move! Cara! Ele faz uns movimentos lindos! Modesto à parte! Eu arrazei! Você gostou? Aposto que sim! Sim! Ele gostou! Uau! Olha que bolo espacial incrível! Nossa! Ele parece estar me oferecendo! Acho que entendi! Aqui! Podemos trocar sim! Este pode ser o melhor bolo que eu já vi! Ela ganha um bolo e eu o que? Nada eu acho! Nada além desse rabisco alienígena no meu prato! Ei! E o meu prato? Você não quer esse também? Talvez em troca de um bolo? Não? Que raios! Você é quem desenhou! Não acredito nisso! Hum! Isso parece ótimo! Eu vou dar uma mordida! Nyack! Hum! Esse bolo é de outro mundo! Estou feliz com essa delícia! Esses doces são meus preferidos! Sabor de frutas! As frutas tropicais são as melhores, eu acho! Espera um segundo! Eu tenho uma ideia! Vou despejar alguns estes aqui fora! São tão coloridos e bonitos também! Eu realmente amo rosa! E agora eu vou organizá-los! Vou começar com esses azuis! E aí vem o rosa! Tudo bem! Eles estão organizados e prontos para um pouco de magia! Sim! Funcionou! Se transformaram em um pop-ish! Bem como eu esperava! Hora de brincar! Ei! O que aconteceu? E o que você está fazendo? Nós deveríamos estar fazendo arte! Ah! Certo! Eu esqueci! É que me distraí com esse pop-it, eu acho! Sim! Eu posso usar as mãos dessa vez! E as duas! Agora é minha chance! Não me importo de brincar um pouco com isso! Na verdade, vou usá-lo para fazer arte! Vou começar com essa tinta! Certo! Vou pintar o interior do pop-it com esse pincel! Tô super curiosa para ver o resultado final! Tudo bem! Agora eu faço o mesmo com a linha laranja do pop-it! Pronto! Está feito! Agora vamos tentar isso! Vou ter que virar esse pop-it direto no papel! Agora é só começar a apertar! Vermelho! Vermelho! Talvez esse é azul aqui! Olha ela se exibindo com essas duas mãos! Espere! Eu sei o que fazer! Bora lá, nariz! Você vai funcionar como meu pincel! Oh! A tinta está um pouco gelada! Hora de adicionar alguns pontos de tinta no papel com meu nariz! Isso! Está indo bem! Vou mudar de cor! Veja! Eu fiz um pop-it com meu nariz! Yay! Eu fiz o meu também! Ficou muito bom! Não vou mentir! Veja como meus pontos ficaram perfeitos! Com certeza melhores que os seus! Uou! A magia está de volta! Biscoitos pop-it! Acho que vou provar! Hum! Uau! Isso é tão, tão gostoso! Sim! Parece muito bom! Eu vou dar uma mordida também! Uau! Você está vendo essa luz aqui? Uou! Parece que temos caixas dessa vez! Vou pegar essa! Não pode ser! Olha o que tinha na minha caixa! Latas de tinta spray! O que será que tem na minha? Não dá pra descobrir sacudindo! Vou abrir! Uau! É uma caixa cheia de novos lápis de cor! Adorei! Oh! Veja! Mais uma caixinha! O que você acha que tem dentro? Vou abrir e descobrir! Hum! Não é o que eu esperava! É um globo ocular de goma! Tão fofo! Ok! Vou comer porque estou com fome! Hum! É muito gostoso! E macio! Adorei! Uau! Esse lanche veio na hora certa! Eu queria mais alguns! Ei, olha! Nossas duas podemos usar as mãos dessa vez! Tudo bem! Tenho minhas luvas e estou pronta pra fazer arte! Vou começar com essa cor azul e fazer uma mancha no meio! Agora vou usar esse copo como guia para tinta branca! Legal! Agora temos um círculo azul perfeito! Aí! Preciso deste prato! Vou colocá-lo virado para baixo no papel! Hora de usar a tinta spray preta agora! Ok! Preciso de um pouco de preto no meio para fazer uma pupila! Pois é um olho! Eu já escolhi o lápis! Está na minha mão! Aqui vou eu! Hora de desenhar um olho com uma única mão! Está indo muito bem até agora! E acho que terminei! Tcharam! Minha carinha feliz está pronta! Uou! Como você fez isso? O quê? Meu lindo olho? Não ficou fantástico? Sem chance! A magia transformou a minha imagem em outro globo ocular de goma! Só que gigante! É impossível! E aí? É gigantesco! Posso provar? Ah! De jeito nenhum! É meu! Agora com licença! Preciso comer meu globo ocular gigante! Droga! Mas na verdade não dei a ela nenhum pedacinho do meu bolo! Uou! O que está acontecendo? O que é isso? Outro? Eles não param de vir! Temos uma folha de papel! Oh! Algo está acontecendo! Lá vem a magia de novo! Veja! É uma casquinha de sorvete! Que fofinha! Parece bem gostosa! Eu queria uma casquinha de sorvete de verdade! Oh! Não brinca! Ei! Deixa eu ver isso aqui! Vai ser divertido! Oh! Sem mãos de novo? Que chatice! Tudo bem! Eu tenho minha mão e meu pincel! Pronta para pintar! Acho que vou começar pelo vermelho! Hum! Vou pintar esse sorvete! Vai ser bem legal! Estou usando cores diferentes em pontos nessa imagem! Tenho vermelho, amarelo, azul e principalmente branco! E agora vou adicionar um pouco de água e deixar que se misturem! Hum! Olhe para ela usando livremente toda essa tinta! É melhor eu começar! Acho que não há nada a fazer a não ser usar minha boca! Eu sei que consigo! Legal! Só tenho que começar a adicionar alguns pontos de tinta no papel! Preciso de um pouco dessa cor também! Talvez acrescente um pouco dessa cor aqui! Ah! Oh não! Está ficando terrível! Bem, acho que inventei algo novo! Tcharam! Pelo menos é colorido! É o que eu penso! Acabei a minha casquinha de sorvete também! Veja! A técnica de esfumar que usei ficou ótima! Eu amei! Uou! Virou um sorvete de verdade! Bem como esperávamos! Parece muito com a casquinha de sorvete que pintei também! Hora de provar! Espero que seja bom! E é! É muito bom! Aposto que você queria ter um sorvete também! O que você acha que vamos ganhar dessa vez? É tão emocionante! Ai meu Deus! Veja! É um sapinho fofo! Olha só como ele pula saltitando e coaxando por aí! Bem, estou pronta para fazer uma obra de arte com um sapo! Uou! Eu também! Eu amo rãs e sapos! Já vou preparar meu papel! Uhul! Duas mãos! E você ganha uma de novo! Parece que vou usar este marcador agora! Vou começar fazendo duas metades de coração! E conectá-las por baixo assim! Então desenho um arco em cima! Olha esses dedinhos fofos! Que amor! Já desenhei os olhos! Então agora eu preciso começar a colorir! Eu tenho que usar verde, é claro! Ele é um sapo de respeito! Eu uso as duas mãos dessa vez! Eu deveria ser capaz de fazê-lo duas vezes mais rápido! Porque, bem, com as duas mãos, né? Está ficando ótimo! É uma estratégia fantástica! Ela tinha razão sobre os dedos das mãos e dos pés! São muito fofos mesmo! Tudo bem! O contorno está completo! Hora de começar a colorir! Isso está indo bem rápido! Embora talvez não seja tão delicado! Tem que ir mais rápido! Uhul! Está saindo fumaça aqui! Ha! Que raios! Como você começou esse fogo aí? Caramba! Bem, acho que terminei com meu desenho de sapo! Acho que eu estava colorindo rápido demais! Bem, meu desenho não pegou fogo e aqui está! Não é lindo? Ah, o que é isso? Um sapinho de goma! Deve ter vindo do meu desenho! Hora de agitar essa folha! Sacudindo! Que monte de sapo de goma! Ah, meu Deus! O cheiro é tão bom! Parece melão! Eu vou dar uma mordida nesse! Não posso esperar mais! Uau! É ótimo! Eu realmente amo balas de goma! Uau! Que diabos você está fazendo! Não deveria comer mais devagar? Não! Eu gosto demais para desacelerar! Alguém quer participar desse concurso? Todos são bem-vindos! Exceto você! Sai daqui! Que rude! Uau! Agora estamos nos entendendo! De quem é esse carro? Não se preocupe, senhora! Estou a caminho! Aqui está! Cuide onde pisa! Ah! Faz uma eternidade que estou nesse carro! Eu ficaria honrada se pegasse um flyer! Sai! O que é isso? Um convite para um concurso de desenho? Não! Por que todo este vento? Aqui não tem nada! Ah! O que é isso? Um concurso de desenho? Oh! Obrigada! Me dê isso! Veja o que você fez! Parece que as duas vão! Ok! Prontas para a operação desenho? Vamos aquecer com um arco-íris! Um arco-íris, hein? Isso é um aquecimento e tanto! Hum! Já sei! Minha bolsa de tralhas finalmente pode vir a calhar! Vamos ver! Oh! Hum! Ai, garotinho! Oh! Não! Ah! Bom garoto! Aqui está o que eu estava procurando! Pronta para um pouco de magia? Veja essas cores se transformarem em um arco-íris inteiro! Só preciso fazer algumas gotas! Pronto! Bem! Quase! Legal! Vamos colocar essa coisa para funcionar! Isso é prazeroso ou não? É preciso trabalhar com o que você tem, pessoal! Pronto! Ah! Está um pouco bagunçado! Agora retiro toda a fita! Nada como uma linha suave e perfeita! Bem, três linhas suaves! Ah! Feito! Obrigada pela ajuda! Bem impressionante, não? Eu acho que está bem! Eu tenho isso aqui! Oi? Será que eu tenho que fazer tudo sozinha? Tão lindo! Vai! Preciso de espaço para ser criativa aqui! Interessante! Haha! Óbvio! Todos observem e aprendam! Fica lindo com todas as cores, né? Espere só até ver o que vem a seguir! Viu? Eu trabalho às vezes! E quando tudo terminar, você ficará com uma linda areia de arco-íris! Veja esses tons vibrantes! Tcharam! Isso foi realmente incrível! Ah! Na verdade, ainda não terminei! É como um carinha do arco-íris dançando! Acrescenta um pouco de personalidade, não acha? Bem! Ambos são interessantes! É por isso que vocês duas ganharam essa rodada! Isso é bom! Ah! Ele vai nos dizer o próximo desafio ou o quê? Aham! Oh! Dispositivo! Entenderam? Uma engenhoca, hein? Oh! Não diga mais nada! Eu conheço um cara! Ah! Ah! Aí está! Ele é tão fofo, né? Mas posso fazer alguns ajustes! Assim está bom! Agora mãos à obra, né? E comece! Sim, vou fazer! Estou realmente vendo isso? Sim, ele é muito legal, eu sei! Agora desenhe, rapazinho! Mas como todo artista precisa de um pouco de inspiração, aqui está a sua! Acha que pode lidar com um gatinho? Sem problemas! Mas você pode depender dessa coisa pra fazer o círculo perfeito! Já está reconhecendo? Só mais um minuto, ele chegará lá! Veja todas essas linhas perfeitas! O que é isso? Não, eu não aprovo! Robôs podem fazer arte de verdade! Parece que sim! Ah, show! Parece pronto! E nem preciso dizer que ficou perfeito, viu? Bem, também posso entrar nessa jogada! Eu só preciso das formas certas! Vamos ver! Só preciso voltar um pouco... E pronto! Preciso de um pedaço de plástico e uma imagem no celular! E... Puf! Fácil de traçar! Bem inventivo, não é? Seringinhosa sempre dá certo! Quase pronto! Tá ficando muito fofo! Eu acho! Ah, ridículo! Então, quem ganha? Por motivos óbvios, Naomi! Não creio! Acontece que ser criativo é o que importa! Maldito robô! Você vai pra lata de lixo, está ouvindo? Não! Você é o lixo! O quê? Você desenhou algo pra mim? Isso deveria ser engraçado! A tecnologia me decepcionou hoje! Bem, e agora? Tudo bem por aí? Ou, é claro! A próxima rodada é origami! Origami? Certo! Ainda bem que carrega o papel comigo o tempo todo! Brincadeirinha! Meu mordomo trouxe! Eu prefiro papel do tipo valioso! E o ouro é ainda melhor! Aqui vai! Uou! Isso é real? É melhor eu começar o meu trabalho! Tudo bem! Aqui é tudo ou nada! As coisas estão esquentando aqui! Uou! Virou ouro! Mas por que parar por aí? E aqui vai! Ufa! Oh, céus! Sim! Com certeza funcionou! Fantástico! Muah! Senhorita Betty! Obrigada, chef! Isso é muito injusto! Gostaria de saber se tem algum papel por aí! Não é ouro, mas serve! Prontos para testemunhar mágica pura, pessoal? Caramba! Esse papel tá tão amassado! Hilário, eu sei! Mas eu posso mudar as coisas! Só não posso deixar por muito tempo! Tão bom quanto o novo! Tanto faz! Tenho outras coisas com que me preocupar! Apenas algumas dobras cuidadosas e vai parecer tudo, menos uma folha de papel! Agora é só desenhar algumas marcas aqui! Parece estranho agora, mas tudo fará sentido no final! Ainda não reconhece? É a garota mais bonita do mundo! Ah! Um pouquinho mais de paciência, ok? Preciso fazer algumas linhas aqui! Agora a mesma coisa deste lado! Continuo dobrando as abas e desenhando nos espaços em branco! Pronto! Terminei! Se você diz... Cor, por favor! Agora ela pode dançar! Veja! Posso fazer todos os membros dela se moverem! Haha! Eu não posso competir com isso! Ou será que posso? Basta fazer uma dobra pra cima e novamente na outra direção! E assim continuo! Até o fim! Em seguida desenho uma linha reta aqui! Aí continuo assim! Em seguida fecho para que forme um quadrado! Você já pode dizer o que é? E aqui desenho um coelhinho! Que fofura, não? E ele precisa de um amiguinho urso! Muito fofos, não é mesmo? Não se esqueça de colorir! Laranje e azul é um bom contraste! Agora vamos aos nossos amigos animais! As cores trazem vida a tudo! Uma última coisa! Em seguida dobre o papel de volta pra baixo! Tcharam! Tudo feito! Isso é legal! Mas quanto a bailarina... Você ganhou! Mas e sobre a minha criação fofa? Você se considera criativo? Bem, vamos colocar à prova o seu cérebro artístico! Você poderia ser um craque na escola de arte? Nós seremos o júri aqui! Quase pronto! Ei, não antes de eu terminar, tá legal? Agora não se mexa! Seus olhos não são simétricos! Não, com certeza não são! Feito! É você, mano! Isso não se parece nada comigo! Você está tentando fazer com que eu me sinta mal! Agora me dê aqui! Tudo bem! O que você vai fazer? É hora de provar do seu próprio veneno! Prepare-se! Uma cabeça grande! Olhos desbugalhados! Dentes fortos! Isso aí! Tadã! Você está brincando? Eu não sou tão bem assim! Deixa pra lá! Uh-oh! Será que devo? Vai em frente! Canetinhas? Uou! Abra! Abra! Uou! Essa coisa é pra serviços pesados! Uou! Não! Eu tenho uma ideia muito melhor! Ei, olha! Quem deixou um coelho entrar aqui? Como você fez isso? Cuidado com o lobo, garotinho! Ah! E agora, a nossa apresentação cinematográfica! Isso é incrível! Você é muito talentoso! Uhul! Ei, espere! Só falo com as minhas mãos! Mas, espere! Tenho uma ideia ainda melhor! Agora que meus olhos estão ajustados, posso colocar meu fantoche de sombra no papel! Tudo que tenho que fazer é preencher os espaços em branco! Já dá pra reconhecer? É o melhor amigo do homem, claro! Agora, só o que falta pra esse cachorrinho é um pequeno toque de cor! Oh! Esse é o meu melhor trabalho até o momento! Você nunca vai parar, não é? Hã? Acabou a pilha? Olha só! Foi inspirado no fantoche de dedo! Genial! Por que nunca pensei nisso? Você vai adorar isso! Fofo, não é? Esse é o coelhinho! Certo! Também inspirou essa aqui! Só mais alguns dedos! Por que você não fica com esse? Valeu! De novo, não! Pelo menos eu tenho pipoca! Legal! E aí, é a sua vez! Hã? Eu faço arte, não matemática! Você sabe como ler isso? Matemática! Eu sei! Duh! Abre o seu! O quê? Eu também ganhei um! Acho que temos que colocá-los juntos! Eu resolvo! É você mesmo? Apenas sigo o fluxo! Estou ouvindo! Essa coisa tá ligada! Nossa! Precisa ser tão alto? Certo! Tudo bem! Entendeu? Eu vou resolver sozinho! Com um pouco de magia artística! Transforme o 1 em uma girafa! Que fofa! E o 2? Um cisne, é claro! Mas e o número 3? Eis que surge uma linda borboleta! E o 4? Um peixinho fofo! Super criativo, né? Esse é o tipo de matemática que eu gosto de fazer! Você com certeza é criativo, Kevin! Eu não sou mais necessário aqui! Você não quer resolver o meu? O trabalho de um artista nunca termina! Observe e aprenda! Ei, pequeno cavalo marinho! Quer fazer amizade com o esquilo bebê? Ele é seu vizinho agora! E com o 7, voltamos para o fundo do mar! E por último, mas não menos importante, um adorável ursinho de pelúcia! Tudo feito! Eu sou mesmo muito bom nisso! Você não acha? Alguém estava cansado! Acorde! Hã? Tudo pronto? Pode apostar! Muito bom! Você é um campeão da criatividade! Um Picasso moderno! Diga X! Aham! Bem, vamos lá! Tcharam! É, são coisas muito diferentes! Porque eu ganhei o Aipo! Hum, estão lindas! Ah é? Hum, já sei! Fique bem aqui! Vou me proteger com o guardanapo! E começar o processo! Hã? Espere um segundo! Aqui está! Eu só queria essa parte! Despeje um pouco de tinta em um prato! Em seguida, prepare sua tela! Mergulhe a base do Aipo e carimbe na tela! Olha só! Parecem flores! Lindas! Acabei de fazer um buquê inteirinho! Ficou tão lindo que estou emocionado! Uou! E aí? Eu que criei! Viu só? Ainda estou com muita fome! Obrigado! Você quer? Pare! Deixe-me começar! Nada como um material de arte novo! Quase não consigo me conter! A inspiração está chegando! Você está vendo o que eu estou vendo? Não? Então sente e observe! Vou começar com um pouco de branco sobre branco! Ainda não dá pra ver nada, né? Eu realmente não entendo! Isso deve ajudar! Uou! O giz parece enorme! Mas eu sigo sem ver nada! E pra mim? Ah! Mas espere! Eu não vou precisar disso! Tchau, tchau! Agora que surge a cor! O que deve aparecer, aparecerá! Quase lá! Aham! Olá! Impressionado? Eu chamo isso de cores! Interessante! Mesmo! Quer ver o meu? Você consegue ver agora! Isso é tão legal! Como você fez isso? É mais simples do que você pensa! Basta desenhar algo com giz branco em papel branco! Escolha sua primeira cor e aplique-a em uma esponja! Na próxima cor, por favor! Na próxima cor, por favor! Quando a esponja ficar assim, faça uma varredura na folha! Viu como desbloqueia a tinta? E prontinho! Tão simples, mas tão brilhante! Tão simples, mas tão brilhante!